e aí galera em que tudo beleza com vocês está para vocês as novas atualizações o que mudou de bom aqui que nós inventamos bom começando aqui pela nossa porta no isopor eu tirei as mudas que estavam aqui fiz uma colheita lá da nosso perfil hidropônico eu tirei as mudas que estavam aqui que já estavam adaptadas a água e passei lá para frente fez muito sol estão sofrendo aí vamos ver se amanhã elas dão uma melhorada hoje fez um sol danado aqui em São Paulo como é que está bonita essas mudas aqui de alface o sistema hidropônico eu fiz uma mudança aí coloquei umas mudas lá para frente e tem umas folhas que estão queimadas ali ó devido muito sol que fez estava com vazamento na uma junta ali do perfil hidropônico estão vendo ali e aí eu tirei e fiz uma uma cola de silicone e coloquei de novo então elas ficaram sem água aí por mais de duas horas elas deram uma murchada vou mostrar para vocês também essa novidade aqui olha que coisa chique que tá esse pimentão verde tá vendo pessoal uma caixinha de isopor em cima do telhado a gente consegue aí produzir alimento preço que tá aí o pimentão verde a gente consegue produzir aqui facilmente em casa eu vou tirar esses alho porosa aqui transferir vou colocar os vasos que eu tenho aqui em cima e ele possa desenvolver aí crescer mais para baixo né Gustavo fazer uma colheita também olha como é que tá de tomar um tomate não os tomates para fazer uma saladinha vou transferir também esse manjericão que já tem um pé de manjericão aqui então vou pegar esse que tá mais formado aqui vou transferir lá para a minha área de eventos ali fica mais fácil quando for fazer alguma receita tá mais perto né fica mais próximo e também tira essa bagunça aqui porque foi proliferando muito uma das coisas aí que é importante ensinar para quem ainda não sabe não conhece né o morango ele chega uma época que ele começa a soltar esses pendões aqui ó vendo esse estolão aqui e gera uma nova muda tá vendo então você pega esse estolão e faz o como eu fiz aqui ó estolão estava vindo para cá você pega o estolão ó por exemplo tem um aqui solto tá vendo isso aqui uma nova muda você vai fazer só vai encostar ele aqui ó fazer um buraquinho e colocar ele na terra em contato com a terra tá vendo ele já vai ser uma nova muda e aqui já tem uma outra ó tem gente que só tira o primeiro estolão diz que sai a muda mais forte né se você quiser continuar com mais outro estolão para cá aqui sai uma nova muda ó tá vendo depois que ela fixar você corta aqui corta desse lado aqui bom uva ficou só uma aqui ó passarinho chupou algumas e eu mudei trouxe esse tambor maior aqui ó eu coloquei para transferir a uva que estava nesse aqui e aí aproximadamente 30 litros eu passei para esse tambor aqui que deve ser de 60 litros eu creio dar um pouco mais de força para nossa uva né para ela aumentar mais a produção aqui eu trouxe um pé de mamão lá do sítio plantei aqui em volta desse fado aqui eu vou fazer uma transferência agora daqueles pés de alioporó vou tirar também dali tá bagunçado ali também aquele pé de tomate vou tirar dali transferir para cá também então é isso aí ó pessoal sujeira é danada que faz né mas é preciso revolver a terra também né para a terra não ficar compactada eu estou gostando bastante do resultado na nossa hidroponia aliás aquaponia né aqui no caso aqui a gente usa a água dos o tanque dos peixes eu tirei a alface ali que está com uma raiz bem grande mesmo bem grossa raiz que ajuda também na filtragem não está com muita incidência de luz não dá para ver lá a base do overflow está vendo a água está bem transparente vamos ver se nossos amigos aqui comem um pouco de ração né pessoal gosta da alimentação eu também gosto eles estão meio ariscos não vamos ver só opa a água vai ficando mais limpa eles ficam mais ariscos que maravilha que benção de deus aí pessoal trouxe o seu próprio alimento aí de maneira orgânica sem uso de agrotóxico olha como é que está de ora pro nobis lá na minha cama de cultivo essa cebolinha japonesa mira também está muito boa verdinha inclusive está com flores as flores dela ali são muito bonita hoje também aproveitei a ajuda de um amigo meu coloquei aquela manta ali que estava dando um vazamento ali pesado andando lá por cima do rufo lá né está mexendo o sistema aí do perfil hidropônico começo a vazar um pouquinho lá coloquei aquela manta coloquei aproveitei e já fiz essas manobras que tem que fazer e agora estamos aproveitando para ajeitar aqui beleza pessoal vou dar uma pausa aqui e já mostra como é que vai ficar a nossa plantação vou realocar aqui ó organizar colocar aqui um pouco de de coisas que estão na caixa vou dar uma pausa e já mostro para vocês como é que vai ficar olha aí galera tirei já tá vendo a raiz ó não tinha como crescer ali porque é muito espaço é muito baixo vou colocar aqui agora ali aproveitar aqui também vou transplantar agora ali o poró bom galera tirei tinham dois pés de manjericão na verdade um ali e outro ali né estava grande já tirei o hortelã também ela pacifica bastante os vasos né mas como eu uso bastante também hortelã para fazer chá então ela vai eu vou dando conta dela eu plantei aqui ó olha o poró que tem espaço para ela crescer lá para baixo eu plantei aqui plantei ali ali também ó e agora vou aproveitar e replantar isso aqui que eu tirei ó tem tomate tem dois pés de manjericão tem mais alho poró o manjericão ele tá de flor ó então excelente opção para quem quer atrair abelhas que ajudam aí a polinizar as nossas verduras as nossas hortaliças né então é muito importante abelha principalmente quem está na cidade então o manjericão com essas flores brancas aí ó atraem bastante abelha e aí ajuda você ter frutos tá vendo vem e poliniza o tomate poliniza o nosso amigo pimentão né as nossas as nossas árvores frutíferas eu tô vendo uma cerola vermelha se destacando lá ó o passarinho não conseguiu vê-la não ó olha lá tá bem pessoal na mágica de edição já deu uma uma lavada aqui também que tava cheio de terra não tem jeito né um pouco de sujeira faz mesmo então agradeço a companhia de vocês se você ainda não é inscrito no nosso canal aquaponia e frutas em vaso não deixe aí de se inscrever é de graça e ajuda muito aí a fortalecer o nosso canal mais gente se conhecer aí maravilha que é você produzir o seu próprio alimento em casa deixo vocês aí com as imagens os nossos alfaces no sistema de aquaponia nossa lua também já deu o ar da graça coisa linda aí até o próximo vídeo se papai do céu assim permitir fique com Deus muito obrigado tchau tchau